Nothing more for you Estamos aqui na inauguração do Bahrein O que você está achando do show? É, o Dário conseguiu fazer um ótimo investimento, um ótimo empreendimento Casa cheia, casa lotada Eu creio que aqui é um ponto, uma ótima localização Mas está tudo para dar certo aqui Tomara que vá para frente Obrigada, Eduardo Bezerra do programa Variedades para você Para você, João Estamos aqui com o Hudson na inauguração do Bahrein Hudson, o que você está achando da inauguração? Maravilhosa, um local muito agradável Música boa E aqui vai ser muito sucesso, com certeza Estamos aqui no programa Variedades Participando da inauguração do Barbein O que você está achando? Muito legal a inauguração Estava falando com a cabeça agora aqui É muito legal em Cuiabá ter um lugar como esse Num ponto aqui, igual a Isaac Povas E você que não conhece a Bahrein Não conheceu ainda, vem conhecer Porque você não vai se arrepender Muito legal a casa A casa ficou linda, ficou muito bonita Parabéns aí, vamos curtir agora Maravilhosa, bem animada Amando só gente bonita Maravilhosa, uma casa nova para a gente vir curtir a noite Está top demais Estou adorando Estamos aqui com o sócio do Bahrein O que você está achando da inauguração? Olha, eu não podia estar mais feliz Eu tenho a casa cheia Pessoas bonitas, pessoas educadas, pessoas bacanas Então, para mim é só motivo de alegria Estamos aqui na inauguração do Bahrein O que você está achando? Primeiramente, boa noite Parabéns ao programa Variedades Sempre nos melhores eventos de Cuiabá Parabéns aí ao Dário, toda a equipe do Bahrein Uma novidade, Cuiabá cada vez mais recebendo empreendimentos Do entretenimento Uma bonita casa, começando com o show nacional E nós que trabalhamos com isso Desejamos vida longa ao Bahrein Uma casa bonita e que você tem que me conhecer também Eduardo Bezerra, no programa Variedades, para você Para você Agora, bem certamente, a gente leva a vocês até as duas horas para o Bahrein Só está começando, daqui a pouco que o show nacional com o Gabriel Lava Não faça, posso fazer mais duas? Não, não vai fazer mais duas Você vai fazer cinco O Galho voa cinco Quer mandar um abraço para o meu sócio, meu irmão, o Galho Também para o Helder, bom Nothing more for you Não, não vai fazer mais duas Tchau Obrigado.